Dijê Ruivo A noite com missão cumprida Peguei o número dela pensando bem Amanhã mando mensagem Eu tô cansado, hoje o trampo foi selvagem Ah, hoje o trampo foi selvagem Quando acordei peguei o meu celular Mandei uma mensagem Vamos logo se encontrar Mandei esse zap Ela ficou muito assustada Falou tá tudo bem, só não me mete enrascada Já mandei um papo, já te considero como minha donzela E por você tô disposto a largar o papel Juro que largo minha vida louca por você Juro que não vou te aquecer Desculpa ter te atropelado aquele dia Te amo minha linda, te amo minha linda Te amo minha linda, te amo minha linda Num belo dia de atividade na favela Dar um fuga de polícia atropelei uma donzela Só não parei pra socorrer Mas ela era muito bela A noite com missão cumprida Peguei o número dela pensando bem Amanhã mando mensagem Eu tô cansado, hoje o trampo foi selvagem Ah, hoje o trampo foi selvagem Quando acordei peguei o meu celular Mandei uma mensagem Vamos logo se encontrar Mandei esse zap Ela ficou muito assustada Falou tá tudo bem, só não me mete enrascada Já mandei um papo, já te considero como minha donzela E por você tô disposto a largar o papel Juro que largo minha vida louca por você Juro que não vou te aquecer Desculpa ter te atropelado aquele dia Te amo minha linda, te amo minha linda Te amo minha linda, te amo minha linda DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau